Tem acesso a um livro incrível que vai ajudar você a ensinar os ensinamentos cristãos às suas crianças de maneira lúdica e emocionante. Contos para Minha Filha é um e-book que conta com 55 histórias que vão prender a atenção dos seus filhos, e ao mesmo tempo, transmitir valores como amor, bondade e compaixão. Com uma linguagem simples e acessível, este livro é perfeito para pais que desejam compartilhar a palavra de Deus com seus filhos de forma prática e divertida. Por apenas 15 reais você poderá começar a transformar a vida dos seus filhos através de mensagens cristãs de amor e fé. Não perca essa oportunidade, adquira já, e comece hoje mesmo uma aventura inesquecível.